Pessoal, mais uma questão importantíssima da matéria de Seguridade Social e uma questão com enunciado longo, que como eu gosto de dizer, é uma questão com enunciado grande, feito propositalmente pela Sebrasp para tentar confundir e desestabilizar os seus candidatos. E a questão diz o seguinte, em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social, a seu histórico e estrutura, julgue o item a seguir. A fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária centralizou em apenas um órgão a arrecadação da maioria dos tributos federais. Contudo, a fiscalização e a arrecadação das contribuições sociais destinadas aos chamados terceiros SESC, SENAC, SESI, SENAI e outros permanecem a cargo do INSS. Pessoal, esta, como vocês podem ver, é uma afirmação e você precisa apenas dizer se ela está certa ou está errada. Então, agora você aperta a pausa no vídeo, marca a alternativa que você acredita que está certa e depois você volta aqui no vídeo que a gente vai dar o gabarito para ver se você acertou a questão. Gente, voltando aqui, eu espero demais que você tenha dito que esta afirmação está errada, porque se você marcou a letra B de bola, meus parabéns, você acertou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho